Música Fala galerinha, beleza? Tamo de volta A gente tá chegando aqui no trevo de Ventania Onde a BR-153, que é essa que a gente tá Cruza a PR-090, né? Saindo tudo pra direita aqui, ó Sai sentido Ventania, Piraí do Sul, Castro, né? Sai pra pegar a PR-151, mas aqui é a PR-090 Passa aqui dentro de... Passa por dentro de Ventania aqui, saindo à direita ali A gente saiu à esquerda E saímos à direita aqui agora Pra continuar na BR-53 Ali a PR-090 continua E sai sentido Londrina ali Sai lá na BR-369 Em Londrina Agora são 15 horas e 32 minutos Temperatura tá marcando 27 graus Ibaiti tá 50, Santo Antônio da Platina 129 Jacarezinho 150 E acho que é ourinho 160, parece Aqui pertence ao município de Ventania, né? Rapaz, que imagem bonita que tá Estou encantado com a imagem desse celular aqui Aqui na frente a gente já vai ver uma placa de quilometragem E aí eu vou ter... Vou poder dizer quantos quilômetros a gente tá até a divisa de estados do Paraná O estado de São Paulo Sai lá do município de Jacarezinho, né? Sai de Jacarezinho e entra em São Paulo ali Ourinhos Acho que o tempo tá ajudando também, né? Apesar de ter umas nuvens Mas... Aquilo que eu falei, né? O sol pegando... O sol tá pra trás aqui Não exatamente pra trás Mas ele não tá pegando de frente Aí favorece, né? Favorece o enquadro A quantidade exata de luz necessária Pra pegar uma imagem boa aí Hoje é segunda-feira, dia 29 Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro De 2024 Temperatura, eu falei, 27 graus Se não falei, tô falando E vamos falar a hora de novo 15h34 É, eu acho que é mais ou menos a base ali Até onde a gente vai mesmo Falei que eu acho que a gente ia até A divisa de estados ali Até Ourinhos, mais ou menos É a base A região bonita aqui, né? A região bonita aqui, né? Do estado do Paraná Aqui a gente não tá muito longe De Ibaiti Não tá longe de Ventania tá pertinho, né? Acabamos de sair do trevo De ventania ali Logo logo a gente chega ali em E Ibaiti Essas regiões de plantação Sempre dá um contraste bem bacana, né? O verde e o céu azul A estrada Fica bonita a imagem Eu tava olhando Ali, ó Os documentos, né? Da carga ali Os caras colocaram As duas entregas Pro dia 2 Uma em Paraíso E a outra Em Colinas do Tocantins Mas não vai dar boca não Eu acho que não, né? Tem que ver certinho Quatro quilômetros Dá de De Paraíso Até Colinas Dizem 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 Os pinos, tem implantação de pinos aqui também. 155 quilômetros até a divisa, a gente está passando pelo quilômetro 155, e aqui vai diminuindo, o próximo quilômetro é 154, 153, e assim vai, para a gente chegar lá na divisa de estados do Paraná com São Paulo. Então, vamos lá. Vamos lá. O trecho está bom, desde Curitiba até aqui, só estrada boa. Lá, depois que a gente passou por Ponta Grossa, a gente continuou na 376, sentido Apucarana, sentido Arapongas. E depois pegamos a BR-153, saímos aqui no trevo, né, de ventania e continuamos na 153 aqui. O sol passou um pouquinho para frente agora, mas não está pegando direto ali ainda, por enquanto. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou fazer em algumas etapas, né. Mais uma vez, eu vou fazer em algumas etapas ali. que quis gravar a chegada no trevo de ventania, gravamos mais um pouco, vou gravar a passagem por Ibaiti. Olha o sol, viu, pegando um pouquinho de reflexo ali, pegou um pouquinho de reflexo ali agora. Mas já ficou de lado, já ficou de lado já. então, vamos lá. Já fazia um tempinho que eu não rodava por aqui, fazia um tempinho que eu não vinha para o Norte do país As últimas viagens foram só Nordeste, Nordeste e Nordeste Agora estamos indo para o estado de Tocantins Muito provável que descarregue no Tocantins, volte vazio para Curitiba Lá não tem nada para carregar Pode ter, mas não para a gente Não trabalha com baú então as cargas são mais específicas mesmo, não dá para carregar qualquer coisa Ainda não tem nada de carregar Não tem nada de carregar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quando eu estiver chegando mais próximo ali de Ibaiti, eu gravo, porque eu quero gravar a passagem por Ibaiti e gravar um pouquinho para frente ali. Beleza? Olha o reflexo que eu falei. O sol passou um pouquinho para frente, aí ele dá um leve reflexo ali, mas nada que atrapalhe muito. Voltamos já. Eu estava gravando. Caminhão da empresa aí, eu estava gravando ali e ele parou de gravar. Não sei se gravou realmente ou se eu só coloquei ali para gravar e não dei o início na gravação. Então, em todo caso, vou falar de novo, né? Estamos quase chegando em Ibaiti aqui. Aí para trás a gente passou aquele trecho de paredão de pedra. Já são 16h14. Se gravou, eu vou postar, né? Os trechinhos que ficou aí para trás. Se não gravou ainda, a gente não chegou em Ibaiti ainda. Estamos quase. Estranhei. Mas se não gravou, a gente não perdeu muito não, que foi pouquinho. Ficou uns 3 minutos, talvez. Nem isso. Bairro Patrimônio do Café, Ibaiti. Engraçado, a temperatura não está tão alta. Está marcando 26... 26 graus. Mas mesmo assim está bem abafado. Essa região é muito bonita, viu? Cercada de... De colinas, de todos os lados ali. Muito legal. Um abraço para a galera toda da região aí, né? O pessoal lá dele. Desde a saída lá de Curitiba, né? Daí passamos ali Campo Largo. Ponta Grossa. Ibaiti. Ventania. Pessoal de... Região de Telemacoborba ali. Telemacoborba. Pessoal aí de Ibaiti. Chegando. Aí na frente tem uma saída que... Sai para Londrina também, ó. Figueira. 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 Congonhas. E Londrina. Santo Antônio da Platina está a 72 quilômetros. Aqui, essa saída direita aqui, ó. Sai sentido Figueirinha. É Figueira. Congonhas. E para Londrina também. Outro dia o pessoal ali perguntou, né? Do nosso amigo Anésio que tinha se acidentado lá, machucado a mão. Graças ao Criador ele está... Está recuperado já. Faz hora que eu não vejo ele. Faz hora que eu não converso com ele, mas... Ele está... Ele está bem. Um abraço para ele e para a esposa dele. O pessoal ali de Jabuti, né? Não é muito distante daqui de Ibaiti. Pessoal de Curiuva também. Não é muito distante daqui. Ibaiti. A rainha das colinas. Eu falei ali atrás, né? Cercada de colinas, né? Nossa, é muito bonito mesmo. Fusca. Fusca branco. 111 quilômetros até a divisa de estados. Eu estou usando, eu consegui adaptar o suporte ali para poder fixar o aparelho ali no painel. Mas eu vou ter que fazer mais uma adaptação, porque esse aparelho aqui, esse suporte, é bem complicado para eu tirar o aparelho ali. Caso eu queira mostrar alguma coisa assim, de repente. Por exemplo, agora, né? Eu não consigo tirar ele ali tão fácil, senão eu ia mostrar aqui a paisagem para vocês aqui. Mas eu vou ajeitar ele, eu vou fazer uns cortes no suporte ali, né? Que é a capinha do celular. É uma capinha extra que eu comprei. Na verdade, minha esposa comprou para mim. É uma capinha original ali, só que eu vou ter que adaptar ela para ficar mais fácil, né? Tanto para a hora que eu for começar a gravar, para colocar o aparelho ali, ele também é um pouquinho difícil. E a hora que eu paro de gravar, ele é um pouquinho complicado também para tirar da capa ali. Eu vou ver se eu consigo adaptar ele para ele ficar um pouquinho mais tranquilo para encaixar e para tirar de volta. E às vezes, quando for tirar de volta, né? Às vezes eu gosto de mostrar uma ponte, um rio, alguma coisa, uma paisagem diferente assim. Coisa de 10, 15 segundos assim, eu tiro rapidinho, mostro e coloco de novo no suporte. Vou fazer essa adaptação aí. Vou fazer essa adaptação aí. Ibaichi. É bonita a cidade de Ibaichi. Eu vou fazer essa adaptação aí. 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 Tchau, tchau. Tchau. O estado está a 88 km. Viu a plaquinha aqui, galera, que o seu Anésio fez? Você volta um pouquinho, olha bem para o lado direito, tem a plaquinha ali que ele fez para o canal Vendicarona Brasil. Seu Anésio. Pensa na pessoa humilde, gente simples, gente boa. Ele, a esposa dele, a esposa dele eu não conheço pessoalmente, mas ela é vice-prefeita de Jabuti. São pessoas do bem, a gente conhece as pessoas. Diz que quem vê cara não vê coração, mas ali está estampado. Está estampada a humildade e a bondade deles. Já pira 7 km, Tomazina 31 km, Venceslau Braz 54. É, Amendoim, mas você não sabe o que significa as letras quando você está na cidade, é que aqui no Paraná eu conheço, né? Eu sei que o W ali, esse é de Venceslau Braz. Aqui a saída para a Japira e Tomazina, né? Saída direita aqui. Lá na frente tem uma outra saída direita que vai em sentido Jabuti. Aqui também sai em sentido Venceslau Braz. São vários acessos que tem. Lá em cima também tem outro acesso. Para ver esses laubrais. Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal também, tem outro município aí, né? Ribeirão do Pinhal. Lantação de soja aí, tá? Tá bonita, né? Rodovia Transbrasiliana, é isso mesmo. Estamos na BR-153, também conhecida como Rodovia Transbrasiliana. 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 Vou gravar até mais um pouquinho pra frente aí E aí vamos pausar Como esse é o segundo vídeo Eu vou fazer o segundo e último A gente passou a ventania A entrada, o trevo de ventania Gravamos aqui Passagem por Ibaiti Aí eu vou gravar ali Passagem por Santo Antônio da Platina E por Jacarezinho E se eu ver que não vai ficar muito longo Eu também gravo A divisa de estados ali Pra finalizar esse vídeo aí por hoje Ainda vai demorar um pouquinho Que agora são 4h26 Mas eu quero ver se eu gravo até Pra finalizar lá na divisa de estados Faz tempinho que a gente não grava por aqui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Vila Guaí, acesso a 500 metros Vila Guaí Um tempão atrás alguém pediu, grava ali a saída para a Vila Guaí, é aqui Vila Guaí Beleza, galerinha? Então, a gente volta A gente vai passando por Santo Antônio da Platina Depois Jacarezinho e finalizar lá na divisa de estados As paisagens muito bonitas que tem nessa região do Paraná aqui Até daqui a pouco Fala galerinha, beleza? Chegando aqui em Santo Antônio da Platina Já são 17 horas e 7 minutos Vou chegar na divisa de estados ali Mais ou menos na hora de parar mesmo 17 e 7 minutos 30 graus 30 graus a temperatura Tchau 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 21 até Jacarezinho Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, saídinha à esquerda aí, no trevo aí, sai sentido Santo Antônio, é, Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, acho que é isso, né? Não, 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 não. O que é esse pedacinho aqui? Vamos lá. Vamos lá. Um abraço para a galera de Santo Antônio da Platina também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hospital Regional do Norte Pioneiro. Vamos lá. 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 Como falei. A saída aqui. A saída com a Barra do Jacaré. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a serra aqui, a serra do Palmital, tem a terceira faixa ali. Tatoa, 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 Uma serra bem curtinha 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 Mais uma parte do vídeo e vamos finalizar na divisa Voltamos em seguida Já estamos aqui Praticamente em Jacarezinho Aqui tem outra saída aqui, sentido Cambará, Londrina Saia direita, atravessa a pista para a esquerda Aí na frente aí já tem o trevinho de entrada, acho que deve ser a entrada principal, no final Uma das entradas principais aí para dentro da cidade de Jacarezinho É a base, mais meia hora e a gente já está lá na divisa Jacarezinho Jacarezinho Vamos gravar mais esse pedacinho aqui, de Jacarezinho A gente tinha saído um pouco do perímetro urbano Na verdade não, mas aqui é a área que tem também mais habitações Tem uma usina aí na frente, tem a saída aqui, a saída aqui é a Ribeirão Claro Saí da direita para Ribeirão Claro E aí E aí I E aí E aí E aí Vamos lá. A usina é lá na frente, eu me enganei. Mas não é muito longe, não. Um abraço para todo o pessoal aí de Jacarezinho também, né? Mais uma cidade que a gente passa aí. Para que não feche o sinal, fechou. Tomara que não feche o sinal, fechou. Tomara que não feche o sinal, fechou. Um dia que eu estava indo viajar para o Macapá, que eu estava com o Bob Esponja ainda. O Bob quebrou bem aqui. Descendo essa... Depois do sinaleiro, ele quebrou. Eu fiquei parado bem aqui, ó. Entrei nessa pista marginal aqui, ó. Essa lateralzinha aqui. Aí o guicho me levou lá para o posto da rede ProTorque ali, é posto de visão, acho. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A divisa ali, mesmo que seja meio no escuro ali, por que eu parei aqui? Estou aqui entre o jacarézinho, mais ou menos, e a divisa de estados. Aí na frente tem outro posto, que é o posto... Acho que é o posto conexão. Aqui é o posto de visão. Só que aqui pega bem a internet e lá embaixo não pega muito bem. E como eu quero postar esse outro vídeo hoje, esse em questão, que é esse, esse vídeo aqui, eu queria postar ele hoje, aí eu resolvi parar por aqui. Porque aqui, como a gente está mais próximo da cidade de Jacarezinho aqui, aqui a internet pega bem. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Amanhã umas 4 horas da manhã, mais ou menos, eu vou fazer uns cálculos certinho. Às 4, 4 e meia da manhã eu saio daqui. E a ideia é amanhã é chegar lá em Anápolis. Tá bom? Se a internet fosse melhor, eu ia ficar lá, ia passar a divisa hoje. Mas daqui até a divisa é 20km, então não vai fazer muita diferença. Acho que não dá nem isso. Não vai fazer muita diferença. E vou... Vou ficar por aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, até só um pouquinho que eu vou tentar tirar o aparelho aqui. Eu vou dar um zoom aqui pra ver se vocês conseguem ver. Não vai ficar muito boa a imagem, mas ó. Lá é Ourinhos. Tá vendo? Lá do outro lado, lá ó. Lá é Ourinhos. A gente não está muito longe da divisa de estados. Eu dei um zoom aí pra vocês verem. Beleza? Então é isso. Vamos descansar. E amanhã a gente dá continuidade na viagem. Valeu. Tudo de bom. Que o eterno abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu ainda estou deixando o link da rifa no comentário fixo e na descrição do vídeo. Acho que foi vendido mais ou menos a metade já. Tá bom? Muito obrigado a você que já comprou e você que ainda não comprou. Se puder estar ajudando a adquirir um número que seja, já ajuda. Cinco reais cada número. Concorre ali a um jogo de porta-copos e porta-pratos e mais uma passadeira. Muito bonito. Um jogo tudo feito em tricô. Bonito mesmo. E uma bolsa artesanal. Dois prêmios. Primeiro e segundo prêmio. Tudo de bom. Que o eterno abençoe. Obrigado. Obrigado.